E o meu coração, quando eu te viro se apaixonou Gravando tudo ao vivo, Elias Monquibel H3 Estúdio, meu parceiro E o que é esse H3? Isso aqui é Monquibel, uma viva apaixonando corações E eu te amei, me entreguei demais Não mereço esta saudade, a falta que você me faz Monquibel, uma viva Gravando tudo ao vivo, Elias Monquibel Estúdio H3 Aquele abraço, meus parceiros Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Elias Monquibel Hoje me disseram que você beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo